Oi pessoal, tudo bem de vocês? Deixe o like e se inscreva no canal aqui em baixo, tá bom? Olha aqui, gente, a mamãe me deu uma LOL Vamos abrir? Por que você ganhou uma LOL? Porque minhas matas estão muito bem, eu fiz o que eu dei de casa certinho É, foi isso gente Tirou 9 em português, 9 em matemática Vamos começar com o primeiro zíper, gente Eu faço? Gente, vamos tentar pegar seu primeiro zíper Gente, o primeiro zíper é um pouquinho difícil Gente, é muito legal, olha aqui Ai, consegui tirar Ai, caiu algo em pão Gente, é lindo Vou abrir aqui a segunda camada Cadê o zíper? Aqui Gente, o zíper era de estranhinha E o da outra rodada era de... Gente, cadê? Eu acho que era de coração Era de... Era de... De uma... Mãe, fala... Coração, fala o nome disso Interrogação Interrogação, gente Se escuta E essa é de estrelinha Eu amo estrelinha, gente Se vocês vissem minhas atividades na escola Falou que eu estrelinho quase tudo Vocês iam rir muito Gente, eu tirei 10 em educação física E 10 em... Em artes Foi muito legal, gente Eu fiquei tão feliz Só que a mamãe descobriu Primeiro do que eu Eu queria descobrir primeiro Ai, gente Que isso, adorada Olha, gente Essa pezinha Olha, gente Depois eu mostro pra vocês Olha, gente E esse é de bolinha Esse zíper Último zíper Vamos buscar Gente, tá muito difícil De querer Foi a última camada, gente Aqui Aqui Veio esses papel Esse papelzinho aqui Esse aqui não é, né, gente Ó Primeiro eu vou ver Qual é Coroa e diamante Vou tentar Coroa e diamante aqui Pera Cadê a coroa e diamante? Não é? Diamante Ah, não é, gente Vou tentar Coroa e diamante Nesse Coroa e diamante Não é Vou tentar Nesse Ai, meu Deus Cadê a coroa? Coroa Diamante Ah, também não é Só deve ser aqui, né, gente Porque foi muito Coroa Gente, não é Cadê? Não tá Não cabelo nenhum Gente, coroa e diamante Coroa e diamante Coroa e diamante Não é Coroa e diamante Também não é Coroa e diamante Também não é, gente Não é Coroa e diamante um um gente não é só deve ser um um gente não é nem um não é nem vamos ver outro gente agora vamos ver fogo e um gelinho bem legal um primeiro aqui gente eu acho que é garrafinho que dá pra sentir tá bom vamos deixar aqui vamos pro próximo esse daqui é sinal de paz e um coração vamos ver sinal de paz um 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 sinal de paz vamos ver um 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 balinha e um nos comentários balinha não é gente a balinha pêssego um um é um 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 Esse é chuvinha e sol Vamos ver Chuvinha e sol É, finalmente Gente, voltamos Agora só vou encaixar aqui Esse negócio aqui da bolsinha Vou pôr aqui Agora eu vou pedir pra produção Eu mesmo pego Produção, vai lá e pega uma tesoura Por favor Oi pessoal, voltamos de novo Vamos pôr aqui a minha luta A minha adesiva E aqui, pronto A gente vai abrir a luta Por último Vai ser bem caldo Vamos começar por esse Vou começar Gente, vou pegar a pontinha Pra não cortar o negocinho E vamos ver Vai ser Ai, a roupa, gente É o maior É muito forte Vou pegar e cortar bem aqui Agora o próximo Uhul, vamos ver Gente, eu vou ter que cortar mais Porque eu cortei muito pequeno Aqui, né Direto E agora eu vou abrir Gente Ai, minha garrafinha Que garrafinha safada Olha, o refri pop Tá escrito pop Agora, deixa eu ver Agora, deixa eu ver O que é ainda lá Deixa eu abrir Vou cortar aqui Vou abrir aqui em cima Como eu tava abrindo os outros Gente, eu vou tacar ele Vamos ver Ah, patins De quatro rodas Olha, gente Que patins fofos Um par de patins Que lindo Gente, isso daqui não é mais Gente Oh, menininho Não é mais Dezinha, não Deixa eu recortar agora Eu acho que isso daqui é um tiara Ou um fone Não sei direito Gente, isso daqui é aquelas faixas Eu acho Cadê? Esse daqui não tem nada Deixa eu ver Vou cortar Deixa eu cortar Gente, não tem nada Nesse Que doido Gente, isso daqui Gente, não tem nada Nesse Não tem nada Vem trolando a gente Ah, não Veio sim, gente Ah, veio uma poceirinha Que fofo Eu acho que é uma poceirinha, gente Vamos agora Abrir o mais esperado Alô Vamos começar pelas pernas Gente, o pé O pé é laranja Vamos começar pela cabeça, gente Ai, meu Deus Não sai Gente Que fofa Olha essa roupa Olha, gente A cabelinha dela Muito fofa Vou tirar essas lulufinhas Tirar essa blusa Ai, gente Olha que linda Vamos encher ela toda Para ver como ficou Foi Foi Ai, vamos ver